Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Colheito de Sucesso. Meu nome é Caio e hoje vou estar apresentando para vocês fungicida para todos os tipos de doença na sua melancia, certo? Mas, primeiramente, peço a todos que não se esqueçam de estar deixando o like, de estar se inscrevendo no canal, tá certo? Para estar ajudando a nós pelo trabalho, tá ok? Primeiro produto, gente, que eu vou estar citando aqui para todos, vai estar sendo o Kazumi. Ele é um fungicida e bactericida, certo? Ele vai estar pegando aí, gente, esses tipos de doenças que eu vou estar citando para vocês, tá bom? Que é a mancha agrosa, podridão mole, mancha angular, mancha foliar, e crestamento, tá certo? Esses são os tipos de doença que o Kazumi, ele pega, gente, na melancia, tá certo? A dosagem dele aí, gente, vai estar sendo 30 ml para 20 litros de água. Se vocês for fazer aí para 200 litros de água, vocês vão estar utilizando a dosagem de 300 ml, tá bom? Segundo produto que eu vou estar citando, gente, vai estar sendo o Trifmini. Trifmini, gente, é um fungicida, tá certo? Ele vai estar pegando aí, na cultura da melancia, o oídio e a traquinose. A dosagem do Trifmini para a cultura da melancia é 20 gramas, porque ele é em pó, certo? É 20 gramas para 20 litros de água, tá bom? Terceiro produto que eu vou estar citando, produtasso bom, gente, que é muito e muito e muitas vezes usado na cultura da melancia, tá bom? Que é o Cercobin, Cercobin 700 WP, tá bom? Ele, gente, é um fungicida. E ele vai estar pegando aí na cultura da melancia, gente, a traquinose, mancha zonada, mancha das folhas, oídio, Cercosporíose, gente, podidão de esclerotínea, a dosagem dele, gente, para 20 litros de água vai estar sendo 20 gramas do produto, tá bom? E vamos aqui partir para o quarto produto, gente, que eu vou estar citando para vocês, que vai estar sendo uma mista top, certo? É um produtasso bom, gente, não se esqueça de você estar utilizando ele, porque ele, para a cultura da melancia, ele vai estar pegando o oídio e o mídio. A dosagem dele vai estar sendo aí 10 ml para 20 litros de água, tá certo? É um produtasso bom que vai estar pegando aí o oídio e o mídio. Dessa forma, igual vocês escutarem, tá bom? E o quinto produto, gente, que eu vou estar citando para vocês, vai estar sendo o Comet. Comet, ele é um fungicida, certo? Que ele vai estar pegando, vai estar tendo a mesma ação do a mista top, que no caso é o oídio e o mídio. A dosagem dele vai estar sendo 10 ml para 20 litros de água, certo? Esses dois produtos, gente, ele é, com toda certeza, deve ser um produto bem usado na cultura da melancia, para o controle do oídio e do mídio, certo? Que é uma das doenças que mais ataca a melancia, certo? Sem contar, gente, a podridão também, que dá bastante nos frutos, certo? Esses produtos aí que eu citei para vocês, são os produtos mais bem usados na cultura da melancia. Se vocês conhecem outro que não foi citado, deixem aí no comentário, para mim estar dando uma olhada a respeito desse produto, dando uma pesquisada, para ver se ele é recomendado aqui na minha região, para mim também estar aplicando, tá bom? Porque eu gosto muito de aprender com vocês, vocês que são agricultores, deixem aí no comentário os produtos que vocês usam também, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo, fiquem a todos com a santa paz de Deus!